Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma versão de uma base que viralizou aí no TikTok, na internet Tá todo mundo falando dessa base, que é essa base aqui ó Essa base aqui que eu não sei falar o nome, é em inglês, que as meninas não falam, sabe? Um jeito todo cheio de coisinhas, né? Eu não sou, eu não sei falar inglês, é que vibi, que vibi, que vibi, que vibi, beautiful, beauty, que vibi, beauty Eu acho que é isso, gente, eu não sei falar Não sei falar, gosto das blogueiras E tá esse raico de todo mundo testando essa base, né? Só que eu não tenho condição de pagar duzentos e pouco numa base E é muito caro, gente, é muito caro Então eu vou tentar fazer uma versão caseira Eu não sei se vai dar certo, porque eu não tenho a base, né? Então eu não tenho como comparar E eu vi um vídeo lá no TikTok, né? Ensinando como que falha essa base na versão mais barata, né? Então eu vou tentar fazer, gente Nada mais é que misturar pó com base Ah, agora eu entendi Esse truque é muito antigo É bem antigo de misturar o pó com a base Pra aumentar a cobertura, né? Agora eu não sei se vai dar certo Se é essa textura que fica a base Se é isso mesmo Então vamos lá, gente Mas antes de começar Já deixa o like aí no vídeo Pra me ajudar E se inscreve aí no canal, tá bom? Quem tá chegando aí Se inscreve no canal Assista os vídeos Pra me ajudar Tá bom? Então vamos começar Bora! Primeiro eu vou dar uma hidratada, né? Na minha pele Porque eu acho que essa base vai ficar muito seca, né? Vai ficar muito seca Então eu vou dar uma hidratadinha na pele Ai, que delícia! De sempre, né? Aquele creminho de sempre Danilha Vamos hidratar essa pele Já hidratei minha pele Coloquei minha tiarinha de sempre Então vamos lá Eu vou usar essa base aqui, ó Eu acho que eu vou usar essa base aqui da SP Colors E eu vou usar essa base aqui, gente Essa basezinha aqui Não reparem que tá suja, gente Porque eu tô sempre usando Aí acaba sujando Então eu vou colocar um pouquinho de base aqui no potinho Um pouquinho de base Não vou colocar muito, não Acho que tá bom Tá bom de base, né? Ai, meu Deus! Eu gasto no base pra fazer essas coisas E vou colocar um pouquinho do pó Da Playboy Esse pózinho da Playboy Tá até acabando, gente Tá no final Tá no final, meu pózinho E vou colocar aqui Ai, eu coloquei muito pó Ai, meu Deus! Eu vou misturar aqui Misturar Será que vai dar certo isso? Vou rir muito pó, gente Puxa lá aqui Vamos ver devagar Ficou assim, gente Ficou essa maçaroca aqui E eu vou passar agora Pra ver se vai dar certo Deixa eu até passar um pouquinho aqui, ó Daqui do Da espatulazinha Pra não desperdiçar Agora eu vou pegar um pincel Um pincel Vou colocar aqui E vou passar Ela é grossa, gente É muito grossa Meu Deus! Vou passar na pele Será que é isso mesmo, gente? Olha o pincel Que tá Gente, é muito Olha isso, gente Cadê minha joleira? Sumiu! Sumiu Ela é muito seca Eu acho que ela é muito seca Essa versão aqui Aqui Gente Muita cobertura É muita cobertura Rebocão Gente Muita cobertura Meu Deus! Tô passada Chocada Eu tô passada Chocada Vou pegar uma esponjinha aqui E vou dar umas batidinhas nela Taduzinhas Vou passar do outro lado agora, gente Nem sei se tem base suficiente aqui Acho que tem, enfim E ficou assim, gente Ficou um reboco feio Eu achei feio Porque eu acho que coloquei muito pó E ela ficou muito seca, gente Ficou muito seca Ficou estranho Ficou marcando Minha pele Minha pele é mista Então essa parte aqui, né Ela é bem seca, né Minha pele Então ficou assim, gente Olha só Não sei se dá pra ver aí Eu até passei a esponjinha aqui, ó Pra tirar um pouco da marcação Do pincel Ó Não sei se dá pra ver aí, gente Olha Olha só Vou dar um zoom Aí pra vocês verem Olha Olha como marca Aqui também marca Aqui, ó Na testa E eu não gostei Não gostei mesmo Gastei pó à toa Porque eu só tenho agora Só esse restinho de pó Aqui E não vale a pena, gente Assim, pra mim Não vale a pena fazer isso tudo, né Uma perda de tempo Eu prefiro comprar logo Uma base de cobertura mais alta Se eu quiser uma cobertura alta Uma base mais reboco E usar, né Porque ficar misturando Pó, né Você fica gastando Fica gastando pó Cada vez que você for fazer isso, né Então acho que não é vantagem nenhuma Não gostei Não curti Não curti E eu não tenho essa base aí Caríssima pra testar, né Não tenho essa base Não tenho dinheiro pra comprar Pra testar Então não sei como que é A comparação, né Pra ver a textura, né Como que fica Porque essa aqui fica bem seca na pele Muito seca Bem sequinha assim na pele Mas quem tem pele seca Totalmente seca Vai ficar Não vai ficar legal Não vai Vai começar a craquelar Abrir Então É isso, gente Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Gente, eu estou aqui em outra luz Pra vocês verem melhor Que a luz aqui do meu quarto Não sei se dá pra ver Como que tá a minha pele Tá muito seca Aqui, gente, ó Muito seca Aqui também Não sei, gente Não sei se eu gostei Apesar que O da Bruna Tavares A base da Bruna Tavares Ela fica assim Sequinha assim Só que ela não marca, né Ela fica sequinha Mas também não fica Um seco Igual esse daqui Desturritado, né Marca tudo Mais seco que Não sei o que Mas Até que não tá ruim, gente Não tá ruim, não Voltei E já tá melhor minha cara, né Passei um gloss Um blush Né Pra melhorar Mas a minha pele Continua Seca E bom deserto, né Tá precisando de água A bichinha Tadinha da minha pele Tadinha, gente Muito seca E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Eu vou trazer mais Aqui pro canal Tá bom Então comenta aqui Se você gostou Deixe o like E se inscreve no canal Pra me ajudar E me sigam lá no TikTok Gente E me sigam no TikTok Também Que eu tô postando Bastante conteúdo lá E me sigam no Instagram Também Lá no Instagram Também posto conteúdo Então vamos ajudar Essa blogueira a crescer Tá bom? Porque eu tô muito flopada Ultimamente Tô flopada Flopadíssima E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos Tchau